Bom dia, Jana. Bom dia, Thor. E aí, tudo certo? Tudo bem, vai tomar café? Ah, eu vou tomar café na rua. Ah, eu vou vir tomando café, né? Tomando neve? Ah, claro. Olha só, os guris já foram, quer dizer, dormiram lá na cabana. Dormiram, né? Eu vou lá. Vou lá fazer uma surpresinha pra eles. Tá. Mas eu vou a Elis pra tomar um café só. E você vai começar a se for neve? Ah, relaxa, tem umas frutas aí bem loucas. Que eu tô ligado. Galera, eu vou fazer uma bagunça. Não, eu vou lá fazer uma surpresinha pra eles. Uma surpresinha boa. Ah, mano, eles devem estar dormindo ainda. Vou levar isso aqui. Deixa eu arrumar aqui o bagulho. Não, só levar um negócio aqui pra fazer fogo. De boa. Pegar mais umas coisas aqui. Deixa eu ver. Ah, isso aqui. Pegar uma banana e uma maçã pra mim comer. Ah, tá. Não tem fruta aí. Como é que vai ter fruta aí nesse pinto? Não, vou levar uma banana e uma maçã. Ah, eu tô com fome. Vou botar aqui na mochila. Deixa eu fechar aqui. Então tá bom. Vou a pé, vou. Porque tá nevando, né? É, começa a nevar de novo. Que sábado é que é? É, ele ainda nem saiu dentro dessa cabana. Vai, ele fala que é lá no topo da montanha. Eu vou lá. Ah, galera. Eu vou fazer uma barca com bombas. Lá nessa barraca do João. Tô nem aí, tá ligado? Deixa eu botar essa jaqueta. Ah, cara. Ah, galera. Tamo aí, né? Na... Deixa eu botar aqui. Tamo aí na neve, né? E o João tá dormindo lá na... Aonde que ele dormiu, galera? Ele dormiu numa barraca que ele fez de neve. Vocês viram que eu ajudei ele a fazer lá? Tá ligado? Aquela barraca lá. Eles dormiram lá. Eu não quis, tá ligado? Eu tô aqui, seu animal. Bota essa jaqueta. Eu não quis dormir lá, galera. Então, o que acontece? Eu vou lá incomodar agora e vou lá fazer uma macumba. Tá ligado? Ah, cara. Tô nem aí. Eu que sim. Vai merda. Eu não sei... Tá uma nevasca desgraçada. E nós esquecemos... Esquecemos de abastecer a mini-moto. Já gastamos toda a gasolina. Vou pegar uma cerveja. Pra levar. Vamos levar três já, galera. Levar três cervejas. É pra macumba também. Galera, que friaca, mano. Eu não quis dormir lá com eles, tá ligado? Eu dormi em casa. Tá louco? Dormi no meio da neve. Deixa eu não te preparar se besta. Eu só tenho essas roupas mesmo, né, galera? Não tenho roupa de neve. Vamos lá, galera. Vamos ver se achamos eles pra nós estar fazendo essa macumba. Olha os passos deles aí. Vou seguir as pegadas, mano. Vou botar ela de bota. Galera, vou caminhando aqui pela estrada, até encontrar eles. É lá no alto da montanha. Olha as pegadas aí, ó. Pegada é de ontem, galera. Aquele sorrinho lá. Não tá doido. Aumento é mágico, galera. Olha ali. Barragem é feita de... De tronco de árvore, né? Um assim, um assim. Vamos aqui pra ter... Desmolionamento aqui é já, galera. Beleza? Vamos meter marcha, hein? Acho que é por aqui, galera. Acho que é por aqui. Tem uns rasos de bota aí, ó. Aqui, ó. Juntos lá, lá, lá. Estão ali, velho. Não era pra estar dormindo, velho. Acho que a barra aqui é ali. Vou esperar se distrair, mano. Então, vou fazer a macuma aqui mesmo. Vou esperar se distrair. E vou meter a macuma. Eles estão caminhando, galera. Tá muito estranho isso, tá ligado? Porque eles falaram que ia dormir na neve. Estão aqui caminhando. Será que eles foram dormir em casa? E estão voltando agora. Deixa eu ver se eu acho. Não sei, galera. Só sei que eu quero meter uma macuma com essa escada. Pra achar o melhor lugar. Estou lá embaixo, ó. Tem que achar um lugar pra meter uma macuma com essa escada. Não sei, cara. E aí? Estou lá embaixo. Estou lá embaixo. Empringa. Es hangiu. T Ethi amo. Fã работadores. Es matiu. Quince. Ok. Ok. o acampamento deles é ali embaixo, mas antes de ir lá eu vou fazer uma macumba, aqui mesmo uma macumba, uma maçã, uma banana, uma vela, outra vela é bom que eu vou entrar com a gravada Fiz um marco malandê Ah, mas fiz uma marco malandê Cheguei Agora eu vou lá Fechar o chanquinho Ele tá pra lá não Estão ali Estão ali Não mano, porque tinha pegada recém feita Na estrada O que? Claro que não Não, mas eu tô só perdendo Dormindo aí né Eu não quero derrubar ninguém, tá louco Não, tô falando que Tô só perguntando Ô João, eu tenho uma surpresa pra ti Na verdade duas Vamos falar logo de cara Fiz uma macumata de árvore Pra vocês Ah, mas daí É porque Me diz uma coisa Por que você anda com nós Se você não gosta de nós? Na verdade Ah, eu trouxe é Vitamina Não é que eu não gosto Opa, seja bem-vindo senhores Seja bem-vindo Não é que eu não gosto É que eu desejo mal É diferente Não, eu tô brincando É uma Vai subir uma montanha Daqui a pouco É que eu fiz O pior é que vai a nevasca hoje Previsão Viu que a veinha falou ontem Que a gente pode cair lá de cima Não, eu disse que é tudo branco E como tu não vê o fundo Tu cai assim no pera Então olha só Primeiramente Seja bem-vindo ao nosso acampamento Opa O cara que contribui aí Tudo mil aí mesmo Aqui dentro Aqui Ah não Ó Vou botar uma geladeira lá Bota lá Ó Ó Caí na pedra 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 Tá mas depois Tá vai fazer aí Com certeza meu querido Deixa eu fazer aí Galera deixa o like Se inscreve no canal Eu falei pro João Anta Que fiz uma comida e não acreditou Então deixa assim mesmo Não, não, não Precisa ver Tá louco mano Não Mas é pro bem mano É com fruto Eu não tenho É com fruta mano Não, mas tu Sai fora Vai me queimar agora Sai fora Coisa mais fácil Eu acho que tudo Em casa Tá muito quente Deixa eu ver Tá gelada Nossa que tá gelada Vai tomar banho Galera Vou ficar o dia Com eles daqui Vou ver se eles estão fazendo Bagulho Vou subir Vou ver se estão fazendo Real né Também por nada Sobe montanha de caminhonete Fala que estão lá em cima Sai fora Uma caminhadinha de 10 minutos Galera Vou conferir os vídeos dele Vou conferir os vídeos Vou conferir os vídeos Eu nem faço esse rolê É Porque diz que a neve daqui Não é, diz que a neve Ó Sabe a gente nem faz Só fala que tá numa... É, só vamos, se enterremo E tchau, obrigado Galera, deixa o like aí Se inscreve no canal Vai sair só o vídeo insano Beleza? Uhuuu, é lá, valeu Tchauuuu Tchau 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 Tchau